Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e essa é a parte 1 do book haul de agosto. É minha gente, esse mês tem muita coisa para mostrar. Nesse vídeo eu vou mostrar os livros que eu peguei emprestado e as coisas que eu ganhei ao longo do mês de agosto. O primeiro livro que eu peguei emprestado, já estou lendo, eu peguei da Adriana Salinas, do Tango. O livro chama-se A Morte de Napoleão, de Simon Leis, publicado pela Companhia das Letras, já é um livro antiguinho. Ele é curto, ele tem 148 páginas e me lembrou bastante a premissa do livro Ele Está de Volta, que fala que o Hitler ressuscita atualmente. Esse aqui o Napoleão troca de lugar com o Sózia e consegue fugir da ilha de Santa Helena, vai parar num barco e ele tenta retornar para a França. Só que nesse meio tempo parece que o Sózia dele vai morrer lá na ilha de Santa Helena. Eu estou achando a escrita muito legal, acabei de começar, na verdade, eu devo estar mais ou menos na página 40, 50. Mas eu já gostei da escrita do autor e a premissa também é muito bacaninha. Também a Adriana me emprestou um livro que eu estou doida para ler, eu só estou esperando diminuir um pouco as minhas leituras atuais. Que é Criação Imperfeita, do Marcelo Glazer, publicado pela Editora Record. Marcelo Glazer é um astrofísico brasileiro, então é um livro de divulgação científica que fala sobre cosmo, vida e o código oculto da natureza. Eu amo esses temas, eu amo livro de não-ficção, então acho que eu vou adorar esse livro. Outro também que foi emprestado, ainda não li, é O Estrangeiro, do Albert Camus, também da Editora Record. Quem me emprestou foi a querida da minha amiga Mari. E eu agora estou super nonda de filosofia, então acho que o Camus vai ser... Além desse livro emprestado, O Estrangeiro, a Mari também me deu um bloquinho de notas, branquinho, com linhas. Esse lápis lindo, e isso que eu fiquei apaixonada. São post-its de bichinhos, gente. Eu não sei se eu vou conseguir usar. Outras coisas que eu ganhei foram esses milhares de marcadores lá na Bienal do Livro. Se você ainda não viu o vídeo sobre a Bienal, lá eu mostro os marcadores que eu mais gostei. Teve também dois bótons, um do Abstração Coletivo, o canal da Luana, e outro do Blue, que é o Alcorujinha símbolo do Scooby. Ah, o Scooby também deu uma sacolinha pra gente, muito bonita. Ainda durante a Bienal, eu ganhei o livro Morada das Lembranças, da Daniela Bauer, da editora Biruta. Quem me deu foi o André, do canal Livro Minuto. E ele me deu junto esse cartãozinho do Harry Potter, que eu simplesmente amei. André, obrigada. E do Humberto, do canal Primeira Prateleira, que eu adorei conhecer. Eu ganhei um livro que ele mesmo escreveu. O Humberto é autor de livros infantis, e ele escreveu esse incrível. Morcegos, permilongos, pulgas e outros sugadores de sangue, pela editora Martins Fontes. Comecei a ler já, assim, tô bem devagarzinho, mas comecei a ler e amei a primeira parte, que fala sobre morcegos. Além disso, tem mais marcadores pra mostrar. Essas aqui chegaram aqui em casa. Marcadores da Aninha, estante da Pessone. Eu mandou um bilhetinho também. E marcadores da Pathy, do canal Patrícia Lima, que ficaram lindos, ó, todos coloridinhos. Também enviou um bilhetinho. Obrigada, meninas. O Dan, do canal Folhetim Felino, me enviou dois pacotes. Veio com essas cartinhas, bilhetinhos. E um deles, ele me mandou uma série de marcadores muito legais. Destaque pros marcadores do Parabook Club. E pros marcadores que o próprio Dan elabora à mão. Então, esse daqui do canal dele, Folhetim Felino, ficou lindo. Ficou igualzinho o logo do canal. Gente, é com canetinha que ele faz isso. E da Chimamanda, ó, do Americaná. Se quiserem comentar pro Dan, eu vou deixar o link aí do canal dele aí embaixo, você fala com ele, tá bom? Ele faz meio que do tema que você quiser. E ele me mandou um livro, porque ele viu que eu não gostei muito dos eróticos que eu li. Então, ele me mandou A Fugitiva, da Anais Nin. Eu queria já ler alguma coisa dela, eu tinha ouvido falar muito bem. Essa edição é da LPM Pocket. Parece uma coleção chamada 64 páginas. Então, é bem rapidinho, bem curtinho. Vou ver se eu consigo ler logo. E eu ganhei num sorteio do Folhetim Felino, um livro que eu queria. Que é A Vida dos Elfos, da Muriel Barberri, pela Companhia das Letras. A Muriel Barberri é a autora da Elegância Dourício, que foi um livro que eu li há pouco tempo e adorei. Achei a criação dos personagens e da história muito boa. Então, tomara que esse livro seja tão bom quanto. Embora eu já tenha ouvido algumas pessoas falar que não gostaram tanto assim. Mais coisas que eu ganhei. A Lilica, do canal Comparando Livros, me mandou um pacote cheio de amor. Com o marcador do canal dela. Um cartão também, um cartão postal, todo escritinho, bonitinho. E um cartãozinho também do Comparando Livros. A Lilica, ela é muito divertida, ela é muito empolgada e ela gosta de conversar. Eu também adoro. A gente troca várias ideias sobre livros. Então, Lilica, muito obrigada, viu, pelo carinho, por lembrar de mim. Eu fiquei realmente encantada com os mimos, com os presentes que você me deu. Um deles foi esse marcador da Juliana Fiorese, que eu sou fã, sigo ela no Instagram, sempre quis o marcador dela. Veio com pompom, olha só. É uma menininha. Olha que lindo. A própria Juliana Fiorese é que faz as ilustrações. A Lilica me mandou um livro do Stefan Zweig, chamado Três Novelas Femininas, pela editora Zahar. Aqui dentro tem Medo, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. Eu estou muito curiosa para ler, pessoas bem confiáveis já me falaram que é excelente. E ela me mandou uma coisa tão linda que eu queria há tanto tempo, que é uma capinha de livro. E olha que lindo, gente. É de animaizinhos e uma joaninha de botão para poder prender aqui. E ela é... Nossa, é maravilhosa essa capinha. Para, fiquei apaixonada. E por fim eu recebi este pacote da Andrea, minha linda amiga. Um pacote que veio diretamente de Petrolina, essas corujas fofas. Veio aqui um recadinho da Andrea. Gente, é muito amor, né? Veio os adesivinhos. Vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Então, primeiro a Andrea me mandou essa caixinha que eu preciso montar ainda. Eu nem tirei o pacote para mostrar para vocês. Mas é uma caixa muito fofa. Eu amo caixa, gente. Eu sou a louca das caixas. E ela me mandou essa para ser minha TBR Jar. Vocês lembram da minha estante, na minha casa antiga? A minha TBR Jar era um lindo pote de sorvete vazio. É uma pessoa pobre, né? E aí a Andrea falou, ó, sua TBR não dá muito boa não. Usa essa aqui. Aí eu falei, ó, obrigada. Eu vou colocar os livros não lidos da minha estante aqui. E vou sortear. Esse ano eu não fiz muito isso, né? Mas eu vou tentar fazer isso melhor a partir agora do segundo semestre. Ela me enviou dois cadernos. Eu amo esses cadernos. Esse aqui, ó, pautado. Todo lindo. E esse aqui, acho que é meu favorito. Ele é todo colorido. Da Neon. Ela me mandou esse estojo. Gente, é muito carinho, não é? A pessoa te manda um estojo. E dentro tá cheio. Vai tá cheio de materiais escolares. Coisa de professora, sabe? Olha isso. Post-its. Post-its. Vários. Mais post-its. Lapiseira, caneta, grafite. E ela me mandou essas canetas que eu uso pra caramba. Eu uso pra marcar os livros lidos, os livros recebidos. Pra eu não me perder na hora de fazer book haul e leituras do mês. Que ideia. Você não sabe o quanto você acertou. Dentro daquele pacotão tinha esse pacotinho também lindo, cheio de corações. Tesoura. Um apagador com canetas pra quadro branco. E, ó, uma agendinha. Com papéis e post-its. Mais, mais. Meu Deus, eu acho que acabou e tem mais. Marcadores. E olha isso. Olha. Isso são clipes. Mas eu não sei se vai dar pra ver. É uma raquetinha de ping-pong. Um lápis. Um aviãozinho. Ai, meu Deus. E esse aqui que é o marcador. Oh. Oh. Gente. E ela me mandou um livro que uma vez ela comentou comigo sobre. É um livro infantil também. Sobre uma temática que eu amo. O nome é O Mistério do Sumiço do Velho Chico. Então é sobre o Rio São Francisco. O autor é O Socorro Lacerda. E as ilustrações são do Bruno Dante. Pela Cortesia Editura. Deia, eu fiquei absolutamente maravilhada com o livro. Deixa eu mostrar pra vocês algumas ilustrações. Eu quero ler logo, porque também é rapidinho. Então eu acho que vai ser lindo. Gente, o pior é que é agosto. Foi o mês de aniversário da Deia. E ela que me mandou o presente, né? Os presentes chegaram pra mim no dia do aniversário dela. Então, Deia, eu te agradeço, assim, imensamente. Obrigada. Obrigada a todo mundo, né? Que me mandou esse monte de coisa. O vídeo deve ter ficado gigante. Mas esse mês eu recebi muito, muita, muita coisa. Muito amor e muito carinho. Obrigada a todo mundo. Deixa um like se você gostou do vídeo. Deixa seu comentário pra essas coisas lindas que eu ganhei. Eu espero que eu tenha conseguido retribuir um pouquinho disso. Enviando alguns marcadores do Redemunhando. E a gente se vê na segunda parte do Book Haul em breve. Com os livros de parceria e os livros comprados por mim. Beijo. Tchau. Tchau.